Amor, mas eu já tá quase pronta pra te ajudar. Eu já te falei, que eu não quero ser vindo nesse treinoport de rua, não, entendeu? Trabalho pra quê? Pra ajudar você, minha filha. Mas só pra te ajudar, o que custa um trabalho honesto? Mô, se é pra você ficar aqui dentro de casa, eu saio pra trabalhar todo dia, se você der pra isso. Amor, mas eu também quero fazer alguma coisa, eu posso ajudar você? A mulherinha libera de esquina vendendo pão. Por que você tem vergonha disso? Vergonha não, você não vai fazer mais, entendeu? O que eu faço? E ó. Tchau, tô indo trabalhar. Eu não acredito. Se eu voltar e se eu estiver trabalhando, de novo fazendo esse pão, você vai ver comigo. Por que você fez isso? Já tava quase pronto. Só quero trabalhar. Olha o pãozinho quentinho. Olha, parece que é a esposa do Marcos, a Alanis. Alanis, tudo bem? Oi, Edson. Tô bem, e você? Vamos levar um pãozinho? Pois é, tô vendo mesmo aqui. Você que tá produzindo? Só eu que faço. Eu pego de manhã cedinho, aí já preparo e vem vender à tarde. Que legal, então ó, vou fazer uma encomenda qualquer dia desse pra gente levar lá pro escritório. O Marcos não me falou nada aí. Mas ó, tô indo pra lá pro escritório, qualquer coisa a gente se vê, viu? Ah, pois é, o Marcos ele é meio avoado, porque essas coisas ele nem deve ter comentado por isso. Mas tudo bem, vai pela sombra, viu? Qualquer coisa eu tô por aí. Certinho. O Marcos. Opa, Edson. Então, a Alanis tá vendendo pão lá, cara? Vocês tão vendendo pão agora? Pão? É, aquelas rosquinhas gostosinhas. Ela tá vendendo lá na praça. Onde você viu ela vendendo pão? A Alanis tava em casa. Tá lá na praça agora, tá com barriguinha, sentada numa cadeira, vendendo uns pãozinhos, uns rosquinhos, negocinho lá. Mentira, cara. É verdade. A gente vai agonhando desde que tem aquela mulher. Cara, tá lá. É mentira, não acredito que isso não. Quer ver, eu vou dar uma olhada lá. Pra você ver. Vou lá agora. Vamos lá resolver esse trem. Pois é, onde que ela tá? Ó, eu te falei ali, ó. Tá vendo? Mentira que essa mulher tava me envergonhando dessa forma. Mentira, isso é mentira, velho. Cara, mas você acha que isso é vergonha, cara? Moço, vou lá agora resolver isso. Eu posso saber que você tá fazendo vindo nesses pão aqui na praça? Amor. É porque eu... Amor, nada. Me dá uma explicação agora. Vai, fala. Espera, deixa eu falar então. Não, é porque eu descobri uma forma de te ajudar. Eu sei fazer pão muito gostoso e tô vendendo. Eu pedi você pra me ajudar alguma vez? Amor, mas é porque eu tô me sentindo inútil sem trabalhar, sem fazer nada. Só ficando dentro de casa. Só tentei fazer alguma coisa pra me distrair. Inútil? É mulher minha vendendo pão na beira de praça. Rapaz, eu já te falei que eu não quero você vendendo esses pão. Você me entendeu? O que é que tem vender meus pãozinhos? O que é que eu faço com esses pão seu? O que é que eu faço com esses pão seu? Vende pão agora. Eu não acredito que você fez isso. Você vai vender esses pão agora seu. Você vai vender. Como que você fez isso comigo? Moço, você vai embora pra casa agora. Eu vou voltar pro meu trabalho. Quando eu chegar em casa, eu quero você lá em casa, entendeu? E sem esses pão, esses trem devem você vender lá. Eu não acredito. Eu não acredito que ele fez isso. Ô, Edson, obrigada, viu? Ele é muito ignorante. Eu não sei por que ele faz isso comigo. Eu tô aqui embora, né? Porque agora como é que vai vender o pão todo sujo de terra? Desculpa, Lani. Desperdiçou tudo. Eu não pensei que ele ia fazer isso. Não, tudo bem. Não tem problema, não. Tem que voltar pro escritório. Tá bom. Os pãozinhos tudo sujos. Ai. Não acredito, viu? Ué, amor. Eu acho que ele vai até chegar mesmo. Tá aqui, ó. Sua mala, suas roupas. Vai embora do mercado. Você não quer vender pão? Que que é isso? Vai vender pão em outra casa. Vai arrumar outro homem que te quer vendendo pão. Que eu não te quero, não, viu? Max, eu tô grávida. Pobrema. Quando minha filha nascer, você vem cá pra me ver ela. Que eu não quero saber de você mais, não. Me dá esse pão aqui. Até meu pão você vai levar? Que que é isso? Vou levar. Vou comer tudo. Você pode ficar aí. Que essa roupinha vai caçar um homem que te quer de verdade. Que eu não te quero, não. A mulher é minha venda de pão em rua? Não. Gente, eu não tô acreditando nisso. Como que ele faz isso comigo? Minha filha já tá pra nascer. Ai. Tia Sheila! Ô, de casa! Ô, minha filha vem cá. Tia, eu preciso da sua ajuda. O Marcos terminou comigo, me expulsou de casa, jogou minhas roupas tudo no chão. Me mandou embora com a barriga desse tamanho, minha filha já tá pra nascer. Eu não tenho pra onde ir. Ai, fica tranquila, tá? Eu posso ficar aqui? Sim, claro, com certeza. Não vai te incomodar? Não, não tem problema nenhum, que é isso. Eu vou adorar, vou amar ter vocês aqui. Ai, que bom, obrigada, tia. Eu não sei o que fazer, mas... Obrigada. Vai passar, tá bom? Tá bom. Vamos entrar, vamos que eu vou ajeitar o quarto pra você. Ô, seu Marcos. Ô, patrão, por que você me chamou aqui na sua sala? Eu tenho um assunto sério pra conversar com você. O que foi? Fizou alguma coisa de errado? De forma nenhuma. Eu simplesmente queria te agradecer por esse tempo, né, que você colaborou com a nossa empresa. Mas, infelizmente, não tem como você continuar. Você tá aqui, ó, sua carta de demissão, por favor. Queria que você assinasse pra gente. Como assim, chefe? Eu não pedi nenhuma demissão. Por que o senhor tá me demitindo? Eu faço meu serviço direito, você sabe disso. Nunca faltei nenhum dia. Eu sempre tô aqui trabalhando presente. Tô entendendo, não. Pois é, Marcos. Você não entendeu. Você não tá me pedindo demissão. A gente tá pedindo pra que você peça demissão. Porque, assim, a gente não tem culpa de ser um acidente. Foi muito triste. E, infelizmente, coisas acontecem. Mas a empresa não pode pagar por isso. Você não consegue mais colaborar com o que a gente precisa. Mas eu não posso tomar minha demissão, né? Eu não quero me demitir. Por que você tá mandando eu embora? Marcos, infelizmente, é assim. Ou é isso, ou você vai ter que procurar seus direitos. Você sabe que eu só compro ordens. Só por causa do meu jeito que eu tô agora? Bem, sim. Sim. Vou ser sincero com você, sim. Tá bom, então. Vou procurar meus direitos. Ok, Marcos. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Bom dia. Vamos levar um pãozinho? Um pão. Vou pegar aqui pra você. Pode escolher. Eu quero esse. Tá quentinho. Gostou? Que pão gostoso. Moça, deixa eu te perguntar. Eu trabalho com evento e eu quero chamar você pra trabalhar comigo. Mas evento, como que funcionaria no caso? E... São eventos simples. Você vai vender por média uns 150 pães por dia e vai ganhar um dinheirinho bom, assim, pra dizer. Nossa, 150? Gente, isso vai ser bom demais. Eu tô precisando muito, moça. Eu quero sim. Pega meu telefone aí. Claro, coloca seu número aqui pra mim, porque aí hoje mesmo eu já entro em contato com você. Nossa, pode me chamar, viu, moça? Que eu vou. Tá bom, então. Muito gostoso, inclusive, o pão, viu? Obrigada. Tchau. Pois é, eu vou ter que pegar umas 150 tortas hoje. Pode fazer uns 300 salgados também, porque eu vou precisar pro evento lá, tá? Não, eu preciso pra... Agora eu te ligo. Gente, é o Marcos. Marcos? O que que aconteceu? É você, como você tá bonita. Como é que você tá? Nossa filha tá bem? Eu tô bem. Nossa filha também. Por isso que você nunca apareceu, pra conhecer a menina, pra dar nenhum apoio. O que que aconteceu com você? Por que que você tá nessa situação? Eu sofri um acidente, alguns anos atrás, perdi meu emprego, perdi tudo que eu tinha. E agora eu tô nessa situação aqui, ficar alimentando os patos aqui. Ai, eu também quero te pedir perdão por tudo que eu fiz com você. Eu acho que esse aqui que tá acontecendo comigo hoje é aprendizado, entendeu? Olha, eu não desejaria isso pra você jamais. E eu te perdoei já no meu coração, já tem muito tempo. E se você quer saber, eu até procurei você pra você conhecer nossa filha, porque ela sente falta, né, de ter um pai. Mas... Eu não... Eu não mesmo, eu fico até com vergonha de ver minha filha nessa situação, entendeu? Pois é, Marcos, eu... O que eu posso fazer pra te ajudar, eu ia... Não precisa, sai da rua, sabe? Vai cuidar de você, comprar umas roupas e se possível, passa lá em casa. Eu ainda moro no mesmo lugar. Não fica com vergonha não, sua filha quer te conhecer. Desculpa mesmo. Tá mais que desculpado, pode ficar tranquilo. E te amei, eu não sei por que eu fiz aquilo que ele tem. Não vamos entrar nesse assunto não, só espero que você consiga melhorar de vida. Porque ainda vou ser o pai da minha filha, mas comigo não existe mais nada, tá? Se cuida. Tá bom. Volta pra mim, por favor, eu te amo.